Muita humildade, dinheiro depois Mas tem que ser zica pra equilibrar os dois Muita correria, muita condição E a sabedoria pra manter nosso padrão Coração em Deus, em Deus tá meu tesouro Porto apenas uma pequena fortuna em ouro Me comporto no banco de couro do meu jaguar Tô de kawasaki, tô pronto pra decolar Meu estilo é louco, só os loucos compreendem Vagabundo tem que entender, mas não entende Nós ganho poder, mas vence pela humildade Se for pra escolher, escolho simplicidade Alto e baixo é normal, é inevitável Mas inteligência é um recurso inesgotável O alto destrude, mas no baixo não se queixe Só causar a nossa e multiplicar o peixe Escuta o refrão Muita humildade, dinheiro depois Mas tem que ser zica pra equilibrar os dois Muita correria, muita condição E a sabedoria pra manter nosso padrão Muita humildade, dinheiro depois Mas tem que ser zica pra equilibrar os dois Muita correria, irmão, muita condição E a sabedoria pra manter nosso padrão Vem André, aqui é o Junior do Dali Tamo fechadão aí com a Kings of the Ghetto E a sabedoria pra manter nosso padrão 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 Embarei, E a sabedoria pra manter nosso padrão E aí